A formação histórica da Amazônia e o interesse internacional pelas riquezas são o tema da coluna desta semana do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Vamos acompanhar. Em 2021, o Brasil celebra os 61 anos da publicação do livro A Amazônia e a Cubiça Internacional, do escritor, historiador, intelectual e estadista amazonense Arthur César Ferreira Reis. Arthur César Ferreira Reis é provavelmente o autor da mais completa e da mais vasta obra sobre a formação histórica da Amazônia e seus desafios. E a obra de Arthur César Ferreira Reis guarda grande atualidade exatamente porque hoje o Brasil se defronta com a Amazônia no epicentro do debate internacional sobre o clima. Debate que reúne os interesses legítimos da humanidade em proteger a natureza e o meio ambiente, mas também que se mistura com os interesses comerciais, com a sempre presente cobiça geopolítica internacional sobre os recursos minerais e a biodiversidade da região. Arthur César Ferreira Reis nos oferece uma referência segura sobre como o Brasil deve administrar diplomaticamente e quais as iniciativas que podem ser adotadas para proteger a soberania do Brasil sobre a Amazônia, para proteger a natureza, a biodiversidade e a floresta na Amazônia, mas para assegurar também o direito dos amazônidas e o direito do Brasil ao desenvolvimento. É claro que isso tudo pode ser feito com muita diplomacia, mas também com muita firmeza em defesa dos interesses nacionais. Não é incompatível proteger a natureza, proteger a floresta e proteger a soberania e o direito do Brasil e da Amazônia ao pleno desenvolvimento econômico e social.